E galera, agora é pro GP, hein? Esses jogadores você pode estar renovando pro GP se você não fez, não deu uma de bagrarão, né? Dispensou todos eles, tá? Já trouxe o vídeo pra vocês aqui, tudo mastigadinho a respeito aí dessa campanha que tá chegando também aí, que provavelmente você vai conseguir renovar grátis. E hoje trago os melhores, tá? Esse vídeo vai ficar fixado aqui pra vocês assistirem aí depois, vou deixar fixado aqui pra vocês entenderem melhor. E hoje eu vou falar com vocês aqui, mano, não precisa mais gastar caso vocês tenham ainda essas cartas, como por exemplo aqui a do Cristiano Ronaldo, você consegue desempenhar uma gameplay muito top e ser muito feliz também no game, tá? Deixa o like de vocês, temos na campanha aí Barão 100k, não se esqueça, mano, é uma campanha aí muito top mesmo que a gente está rumo a alcançar os 100 mil inscritos aqui do canal, beleza, galera? Então não perca tempo, se inscreva, compartilha com um amigo, todos os dias mantendo vocês informados e trazendo o melhor do conteúdo do iFootball. Simbora para o vídeo. Beleza, galera? Tamo de volta, hein, mano? Então agora é por GP, tá? As atualizações... Atualizações não, perdão. As renovações serão por GP também. E aquelas cartinhas que você deixou de lado aí, lendárias, você pode estar usando agora e desempenhar uma gameplay muito top também, porque são cartas muito boas, tá? Dia 7 de dezembro, quinta-feira agora, vai rolar a atualização que vai trazer essa novidade aí, novidade para o game. E hoje separei só os melhores para todos vocês, mano. Já vou começar logo com a voadora no peito de vocês, com o Pirlo, tá, mano? Se liga nesse Pirlo e me diz aí, galera, se você realmente precisa ir em busca de outro Pirlo, mano. Jogador, orquestrador, olhem essa ficha, mano. Para mim é até melhor que o Pirlo épico que eu tenho, tá? Porque, na minha opinião, é muito mais completo. Força no chute, pô, tudo 99 colocada e chute curva, tá? Finalização muito boa, passe, controle de bola, condução. Cara, se você tem essa carta aqui, na minha opinião, você não precisa ir em busca de nem um Pirlo mais, tá, mano? Eu estou torcendo muito que essa carta entre na lojinha também, na atualização, tá? O Pirlo que eu uso hoje em dia é esse Pirlo aqui, ó. É esse Pirlo que eu estou usando, beleza? E facilmente eu trocaria aí o Pirlo, aquele Pirlo ali, por esse Pirlo lendário, tá? Porque, na minha opinião, ele é mais completo para o que eu uso como bola parada, que é o que eu quero que o Pirlo desempenha, o chute colocado, escanteios, enfim. Para isso que eu uso mais o Pirlo ali no meio campo e eu curto muito o orquestrador. Então, esse Pirlo aqui, mano, se tu tem, você consegue usar ele tranquilamente. Romário não fica aí para trás não, tá, galera? Olha a ficha do Romário aí. É um estilo que eu não curto tanto, homem diária. Mas se você aí manja no pivoseira, mano, você vai deitar muito o cabelo com essa carta do Romário, tá? Ele pega 99, mas eu priorizei a ficha, tá? Deixando tudo ali, aceleração, velocidade, força no chute, o equilíbrio, talento ofensivo e a finalização com 90. Realmente o Romário é muito embrasado mesmo, essa carta lendária do Romário também. Então, se você tem essa carta do Romário, mano, volte a usar ela imediatamente e você vai gostar. Virar também é outro monstro sagrado aí, mesmo com sendo meia versátil, né? O jogador tem uma ficha defensiva muito brava aí também, tá? E você pode botar um pouquinho no controle de bola e na condução. Você pode aumentar uma aqui no passe. Enfim, aí depois fica até o critério aí. Mas note que essa carta do Virar ainda, ela é muito, muito boa mesmo, galera. Um bom volante aí, veloz. Pega 99, dependendo do treinador que você estiver usando, ele pode até alcançar 100 de overall. Você que curte aí overall. Inclusive, se você já usa o Virar aí, se ele alcança 100 com qualquer tipo de treinador aí, vocês comentam aí embaixo, deixa nos comentários aí, qual é esse técnico aí que você tem, que o Virar alcança esse overall de 100. Bom, e agora temos o Rumeni de raivado, né? Assim como o nosso queridíssimo Virar, 99 de overall, ele pode alcançar 100 com algum treinador aí com ímpeto, tá? Note que até aqui na própria ficha dele, ele já bate 100 ali de CA, de ponta esquerda, de ponta direita também. E também é uma carta que dispensa comentário aí, né, galera? Dispensa comentário. Eu, particularmente, estou usando o meu Rumeni, mano, com 86 de finalização. E priorizei mais aqui controle de bola, o drible. Na minha humilde opinião, está, eu estou saindo melhor com o Rumeni. Mas aí é questões de gosto, questões de montar sua ficha. Eu só estou aqui para lembrar de você que tem essa carta ainda, que ela é muito boa. Caravaro aí, zagueiro. Barra lateral, porém a Konami tirou, tá? Ele fazia lateral direito também, pois a Konami tirou ele. Então ele é um zagueiro muito veloz mesmo aí, ó. Tem uma impulsão muito boa, a ficha defensiva dele é muito boa. Tem um bom passe para um zagueiro, né? E tem as melhores habilidades que você pode ver aí do Canavaro, tá, mano? Então também é uma carta que você pode voltar a usar aí tranquilo. Só que eu recomendo você usar o Canavaro e mais um zagueiro mais alto, tá? Eu, particularmente, ultimamente estou usando mais zagueiros alto por causa dos cruzamentos. Mas, se você usar o Canavaro, mais um parceiro aí, vitelão, grandão, do jeito que eu gosto. Vai sair muito bem aí o Canavaro com esse parceiro. E, bom, galera, assim como o Canavaro, Charles Puyol, né? Puyolzer aí, ó, como vocês podem ver, 99 de desarme, 99 de agressividade, tá? Eu, particularmente, um tempo atrás estava usando ele dessa forma aí, que vocês estão vendo. E dei um upgrade aqui na velocidade também. Ele fica aí até um zagueiro veloz, né? Continua a agressividade dele muito forte mesmo. Um bom desarme, uma impulsão maravilhosa e um contato físico também muito bom, tá? Caso você tenha um técnico com ímpeto, você pode tirar umzinho dele aqui e colocar aqui, ó, em talento de gol, que ele vai aumentar mais um ali na impulsão. E com o seu técnico de ímpeto, que aumenta um de velocidade, ele pega 75 de velocidade aí, o Puyolzera, né? Muitas habilidades muito top, inclusive tá rolando a box com o Puyol aí. Puyol também muito brabo. E se você não tem condição de gastar 15k pra ter o Puyol, esse Puyol vai te servir muito bem. Assim como o Canavaro, ele é um pouco mais alto que o Canavaro, 1,78. O Canavaro tem 1,76, de preferência você usa um outro zagueiro um pouco mais alto para ajudar o Puyolzera. Samuel Eto'o, tá? Centravante muito veloz aí mesmo, mano. Ó, ficha dele, finalização muito boa, força no chute, tá? A aceleração dele aí é muito boa. Então você tem aí um centravante muito veloz mesmo. E que se você curte o Barcelona, curte o Samuel Eto'o, tem essa carta, mano. Você consegue jogar com ela tranquilamente, divisão, x1, co-op, ranqueada, tá? O que faz aí o jogador desempenhar uma gameplay muito top é você mesmo, né? Se você tem uma gameplay razoável, o jogador não vai fazer milagre, mano. Não adianta que o jogador não vai jogar sozinho. E temos o Claudio Maquilele do Real Madrid, galera. Note essa ficha do Maquilele aí também, tá? É, particularmente o contato físico dele tá muito, muito ruim mesmo, tá, mano? Então, se você quer colocar um contato físico, eu abaixaria um pouco no passe, como vocês podem e podem estar vendo aí. Ou até mesmo também aqui na velocidade. Creio que 80 já seja muito bom aí mesmo. E vocês podem estar mexendo aqui, dando a moldada aqui, tentando subir um pouco mais aqui o contato físico dele e também a impulsão aí desse jogador, tá? Caso você queira botar mais equilíbrio nele aqui também, ó. Beleza? Aí tu vai dando a moldada aí, vai mexendo da forma que tu mais gosta aí de deixar o Maquilele. Mas note que aqui, ó, com menos de um minuto, eu fiz uma ficha muito boa pra ele no passe, defensivamente. Deixei ele veloz, com equilíbrio muito bom. Então, contato físico, se você quiser aumentar ainda mais o contato físico dele, dá pra você ir trabalhando com o contato físico. Por exemplo, eu falei do técnico com ímpeto, né? Então, você pode estar mexendo aí no técnico ali com ímpeto. E você pode ir aumentando aqui o Maquilele ali, com 89 e tal. Com o técnico com ímpeto, ele vai a 80 de velocidade. David Becker, mano, perito em cruzamento aí, ó. Especialista em cruzamento. Com esse também, é só botar a bola na área, mano. Esse realmente, o passe é muito bom. A curva do jogador também é muito boa. Você ainda pode caprichar ainda mais aí na ficha do David Becker. Mas é um jogador... Se você curte o Becker e o Manchester United, essa carta você consegue usar tranquilamente. Na minha humilde opinião, o único defeito é não fazer meio atacante, né? Mas você pode usar ele como MLG, que de passe e de falta escanteiam o Becker. Ele é muito bravo. E fechando aqui, mano, temos o Soul Campbell. Não sei o que aconteceu. O Konami nunca mais trouxe aí o Soul Campbell. Bagrarão aqui dispensou essa carta que tinha aqui. E note que ele é um zagueiro muito veloz. O contato físico dele é muito monstro também, tá? E tem uma ficha defensiva muito boa mesmo. Era o melhor zagueiro do Wayfoot... Do Wayfoot, mano, né? Do PES Icony Moment, na minha opinião. Era o Soul Campbell. De lá pra cá, não sei o que aconteceu. O Konami nunca mais usou ele pra carta nenhuma, evento nenhum. Realmente é maluquice com doideira. Não dá pra entender muito bem a mamãe Konami, tá? Mas se você tem essa carta aí, tranquilamente você pode usar, que ele vai dar conta aí do recado. Beleza, mano? Então tem alguns nomes que eu citei pra vocês aí, galera. Claro que eu não falei do Neymar, do Ronaldinho, do Messi, do Cruyff, porque realmente são cartas que eu não preciso citar pra vocês, né, galera? Se você tem essas cartas aí e não tem outro tipo de versão, ou a versão melhor, é obrigatório você usar esses caras, tá? Messi, Neymar, Ronaldinho, o próprio Kaká, Cruyff, são cartas que eu não preciso nem citar, porque, mano, é obrigatório vocês usarem essas cartas, tá? Comenta aí embaixo qual outra carta que eu deixei passar aqui batido, que eu acabei não citando pra vocês aí, tá? Talvez eu traga uma parte 2, caso vocês queiram também aí, a gente faz as fichas aí. Na minha humilde opinião, o top 1 é o Pirlo, tá? Se ele viesse aqui na lojinha, seria um ouro, tá? Ou a Konami desse ele de alguma forma de graça aí, essa carta do Pirlo. Pra mim, ele é o melhor jogador aí, dos Pirlos que tem hoje no jogo, tá? Na minha humilde opinião. Porém, a Konami só traz magra aí, como vocês podem ver. Vamos apostar na próxima atualização aí, de quinta-feira, tá? Comenta o que você achou aí no vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, todos os dias mantendo vocês muito bem informados mesmo, a respeito de tudo, resenha, mano, a gente sempre traz os melhores conteúdos aqui, pra trazer, né, a informação da melhor maneira possível, tá? Rumo a 100 mil inscritos, compartilha esse vídeo, esse canal para um amigo, e é nóis, se inscreva no canal, e aquele abraço, galera. Muito obrigado. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.